Já imaginou ter camisas personalizadas com os desenhos que eu faço em vídeo? Apresento a vocês a loja Collab 55. Lá na loja você vai encontrar camisas em 100% algodão, na cor e no tamanho que você quiser. A loja faz a entrega para todo o Brasil, então é só você dar uma conferida no link abaixo. E fica ligado que muito em breve vai ter, além de camisas, vai ter outros produtos que a loja também oferece. Espero muito que vocês gostem e não esquece, link na descrição. Olá pessoas, todo mundo com vocês? Aqui quem falou é o Guilherme Calderaro. E no vídeo de hoje eu vou desenhar o Naruto e o Jiraiya. Espero que vocês gostem do desenho de hoje. A gente tem um combinado aqui no canal, não tem? Inicia cada vídeo, deixa logo o seu dedo aí no like para você não esquecer. É novo? O que você está esperando? Aqui embaixo tem um botão inscreva-se, aperta o botão, clica no sino que aí você não vai perder nenhum vídeo. E temos curso que é aprender a desenhar? Vai na playlist curso Calderaro de Desenho que lá você vai ver vários tutoriais que eu já dei aqui no canal, beleza? Lembrando a vocês que quer acompanhar na rede social? Bem aqui ó, minhas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Dá uma conferida lá, principalmente no Instagram que eu gosto muito. Se você quiser conversar comigo por lá, eu vou responder vocês, beleza? Sem enrolar vocês, vamos para o vídeo. Nem sempre vai conseguir vencer quem é mais forte. Se esvaziará sua mente, vai precisar de sorte. Eu já sei que é difícil até pensar, algumas peças parecem não encaixar, tudo bem, você ainda pode resolver. E por mais que chova, o seu sorriso vai brilhar bem forte, aonde quer que vá, agora se enrova, a chuva vai passar me deixar. Você tentou me perseguir, pra mostrar que é mais forte. Agora a chuva vai cair, molhando qualquer um. Pensando e seguindo em frente, nós vamos avançar. Se limpar a sua mente, pode encarar a morte. Me mantenho de pé, seja onde for, e essa chuva não vai mais me trazer dor. Vou sorrir, porque eu sei que agora nada vai importar. E por mais que eu corra, o nosso encontro vai guiar meu lote, aonde quer que eu vá. Pode ser que eu morra, tentando te encontrar e dizer pra você, que eu vou onde for, sob o céu azul. Eu vou te mostrar o que sobrou e te contar sobre quem sou. E por mais que chova, o seu sorriso vai brilhar bem forte, aonde quer que vá, agora se enrova, a chuva vai passar me deixar. Pra você, fazer o que for, sob o céu azul. Se puder te louvar, a água vai chegar, porque é pra você, sorrir onde for, sob o céu azul. E aí, gente, gostou do desenho de hoje? Quer me dar alguma sugestão de fazer vídeo diferente, algum personagem, algum anime? Deixa nos comentários o que você quer que eu faça e que eu vou estar lendo e amando comentários de todo mundo, beleza? Lembrando a você, não sai do vídeo sem deixar o like, porque isso é muito importante. Se você deixar o like, o YouTube vai notificar você toda vez que tiver vídeo novo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos pra que mais pessoas possam vir a conhecer o canal, possam vir a me ajudar. E eu vou ajudar vocês fazendo esse conteúdo aqui pra vocês, beleza? Minhas redes sociais mais uma vez estão aqui, Facebook, Twitter e Instagram. E bem aqui vai estar um vídeo novo, você acompanha esse vídeo aí que também está muito bom. E até o próximo.